Música Rapaziada, tô aqui encampanando, mano, XJ tá ali ó, com chave, capacete e tudo E igual falei, esse carro aqui, ele tem o seu filme muito escuro, tá ligado? E acaba que não dá pra ver nada aqui dentro Então, na hora que passar alguém, e se esse alguém tentar pegar minha moto, mano, vocês vão ver, tá ligado? Vocês vão ver o que eu vou fazer Porque esse vídeo merece muito o like, porque eu vou te contar, pode dar um rolo aqui Vocês não fazem ideia, tá ligado? Ó, vamos ver se ele vai passar de boa, ou se ele vai pegar e vai acabar tentando mexer na moto, né mano? Só quero só abrir, tá ligado? Só quero só abrir Passou ali Ih, foi na moto, mano Tá pegando... Vai maluco, vai maluco Na parede, na parede Na parede Tá querendo roubar a moto? Tá querendo roubar a moto, é? Vem aqui perto do carro Levanta a camiseta Você tá só o pó, hein rapaz O que que tá acontecendo? Tá usando muita droga? O negócio é o seguinte Mão na cabeça, de costa pra mim Vem mais pra perto do carro Você tá atirando? Você tava roubando a moto? Não Eu quero ver você fazer cinco agachamento Ladrãozinho de moto lá Aê rapaz Tira esse capacete da cabeça que ele não é seu Ia roubar a moto ali, mano Você vai fazer o seguinte Você vai fazer o passinho do Michael Jackson Aqui na frente do carro mesmo, rapaz Agora, vai, faz Que passinho do Michael Jackson mais mal feito, hein, mano? Tá com câmbio na bunda, caramba Dá um tapa na bunda aí Vamos ver se você tá Você tá afiado mesmo, hein, tio? Ia roubar a moto, né? Como que não ia roubar a moto, rapaz? Eu vi você pegando a moto Eu vou te dar uma chance Você, na hora que eu contar até três Você vai correr, irmão Mas você vai correr muito Você vai correr como se não tivesse amanhã, tá ligado? E sem olhar pra trás Você tá entendendo? Mano, se você entendeu Dá uma reboladinha Um, dois, três Corre, moleque Corre, ladrão de moto O cara tá correndo até agora Vocês viram, rapaziada? Deixei a moto aqui com chave e tudo Mano, o cara Ia levar minha xijota, mano Ia levar minha xijota Eu não acredito num bagulho desse, tá ligado? Tipo, pra mim isso, mano Não é normal, mano Como que pode, tá ligado? É um teste de honestidade Com a moto, tá ligado? E a pessoa tenta roubar a moto O bom é que eu tenho essa buzininha aqui Pra dar um acelero, né? Mano, eu vou continuar aqui Vou esperar mais um pouco, tá ligado? Vou esperar mais um pouco Vamos ver se vai passar mais alguém Se passar mais alguém A gente trola de novo Rapaziada Tá vindo, cara Tá ligado? Eu não sei se ele vai tentar roubar a moto ou não Se tentar roubar a moto Já sabe Mas vai meter o louco, tá ligado? Mas vai meter o louco Eu quero ver Olha lá Tá vindo E aí não consegue ver nada, né? Porque detalhe aqui Tudo isso é filmado, né? Olha lá Opa! Temos alguém curioso aqui Temos um curioso Pera aí, rapaziada Ele não tá roubando Ele tá me mexendo Vou zoar Vai que ele vai tentar me levar Não O que que esse cara tá tentando Corre, maluco! Corre! Larga esse capacete aí e corre, vai! Larga esse capacete e corre! Corre! Corre, rapaz! Corre! 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 Não ia tentar roubar o caramba, mano! Que pilantra! E eu achando que o cara ia... Ah! Tá de brincadeira, hein, tio! E eu achando que o cara só tava as bíblis Lutando, mano! Não ia lá, tá correndo, mano! O cara ia roubar, velho! Que merda, mano! Ah! Pronto! Mano, esse vídeo merece muito like, rapaziada! Sério! Deixa o like aí! 200 mil likes de meta aqui, mano! Pra não trolar mais gente! Eu vou continuar Vou ficar aqui mais um pouquinho Porque eu confesso pra vocês Tá muito engraçado fazer isso! Tá muito engraçado, tá ligado? Tipo, tá absurdamente engraçado! Tá muito mesmo! Então, vou continuar Deixa o like e se inscreve aí no canal, hein, mano! Vou ficar aqui mais um pouquinho E... Vamos ver! O que que a gente vai encontrar aqui Pra trolar? Vamos nessa! Vamos continuar aqui, moleque! Até passar alguém! Vamos ficar mais um pouco! Rapaziada! Mano! Tá vindo cara... Só quero ver, tio! Se ele vai tentar mexer na moto E aí, maluco! Tá tentando levar a moto, é? Tá tentando roubar a moto? Bate cinco polichinele, então Se você não tava tentando roubar a moto Agora eu quero ver você imitar uma minhoca Você tá de brincadeira comigo, né? Por que que você tá se mexendo desse jeito? Você tá achando que tem algum palhaço aqui? Olha aqui pro carro! Tem algum palhaço aqui? Não? Por que você tá tentando levar a moto? É sua? É sua essa moto? Não é? Então eu vou te dar a oportunidade De imitar uma galinha Pra você sobreviver hoje Pode ser? Imitam a galinha! Agora eu vou contar até três E você vai correr Mas você vai correr muito Tá ligado? Você tá me entendendo? Tá me entendendo? Então bate cinco polichinele Pra você esquentar o corpo Vai! Faz o passinho do Michael Jackson agora Só pra lacrar Aí Finaliza com um quadradinho Vai! Faz um quadradinho Agora eu vou te contar até três E você vai correr Um! Dois! Três! E corre, mano! Corre! Corre! Rapaziada Mano Eu casco o bico, velho Eu não consigo, mano Ficar sem dar risada No meio desse vídeo O cara tenta roubar a moto Na cara de pau Não tá nem aí, mano O cara tenta pegar mesmo, velho É um negócio assim Bizarro De outro mundo, mano De outro mundo mesmo Deixa o like Se inscreve aqui no canal Pra você acompanhar Os próximos vídeos Que a gente fazer Com a buzina monstra Transcrição e Legendas por Quintena Coisa